Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele inaugurou a duplicação de um trecho da BR-116, que fica entre as cidades de Pelotas e Turu Sul. Os 47 quilômetros já duplicados fazem parte do trecho de 211 quilômetros entre Porto Alegre e Pelotas. As melhorias são estratégicas para o escoamento da produção agropecuária no estado, pois a rodovia dá acesso ao porto de Rio Grande. Esses 47 quilômetros duplicados beneficiam diretamente 12 municípios gaúchos. No discurso, o presidente disse que a orientação é que obras paradas sejam concluídas. E garantiu 100 milhões de reais para finalizar mais um trecho de 55 quilômetros da rodovia. Vamos falar de esporte agora. Muita festa dos atletas ontem na despedida dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. No quadro geral de medalhas, o Brasil ficou em segundo lugar. Dos 486 atletas da delegação brasileira, mais de 300 são contemplados pelo Bolsa Atleta. Foi a melhor performance geral dos brasileiros na história dos Jogos. Antes do fim da competição, Maíra Guiar, do judô feminino, conquistou a inédita medalha de ouro na categoria 78 quilos por ipom. Na mesma categoria, Beatriz Souza ficou com o bronze. No masculino, Davi Moura também ficou com o bronze na categoria mais de 100 quilos. No tênis de mesa, a equipe do Brasil ficou com a medalha de prata. No atletismo, Augusto Dutra conquistou a prata no salto com vara. E na final do basquete, a seleção do Brasil derrotou a equipe dos Estados Unidos por 79 a 73. E ficou com a medalha de ouro, quebrando um jejum de 28 anos. A delegação brasileira, que reuniu 486 atletas em Lima para competir por medalhas, teve a melhor performance geral da história dos Jogos do Pan. O Brasil ficou em segundo lugar com 171 medalhas. 71 de bronze, 45 de prata e 55 de ouro. E olha só, uma curiosidade dos Jogos Pan-americanos. Se os integrantes do programa Bolsa Atleta fossem uma nação independente, esse país hipotético estaria na terceira colocação do quadro de medalhas, com um total de 115 conquistadas. As informações são da Secretaria Especial do Esporte. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto